Pra esquecer um grande amor Lá vivi um bocado de anos Com a intenção aqui não mais voltar Mas aqui eu deixei com os amigos A saudade me fez regressar Triste hora da minha partida Eu não gosto de a lembrar Por eu não ter pai nem mãe Mas mãe de amigos veio preocupar Joguei minha mala nas costas Pro caminho comecei a andar Lá na frente eu olhei pra trás Coração apertou e eu tive que chorar Quando um homem está magoado É melhor dele não duvidar É igual uma feira ferida Deus o livre se nele tocar A mulher que arruinou minha vida Só te peço pra Deus lhe ajudar Que ela tenha sempre um caminho E no meu não precisar passar Existe um velho ditado Nunca vamos deixar de falar Pra andar mal acompanhado É melhor sozinho ficar Tem mal que vem para o bem Todo mal eu deixo pra lá Hoje vivo de bem com a vida Mas virou história para contar É melhor sozinho ficar É melhor sozinho ficar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Se você for pra outros braços Se você for pra outros beijos Não vou impedir No desespero de encontrar abrigo E não conseguir Se acaso voltar e me procurar Estar, tchau, 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 tchau Estarei aqui Nosso amor Que começou Na primavera Foi se arrastando Até o verão chegou No outono No outono Eu senti Muita saudade No inverno Muita falta Do seu calor Eu lutei Tanto Pra o nosso amor Não terminar Teria ajuda Mas você Não quis Não quis Me ajudar Mesmo sozinho Eu insisti Para segurar Nem mesmo chorando Você foi deixando Meu sonho acabar Nosso amor Que começou Na primavera Foi se arrastando Foi se arrastando Até o verão Chegou No outono Eu senti Muita saudade No inverno Muita falta Do seu calor No inverno No inverno Muita falta Mulher Vamos decidir Enquanto É cedo Em poucas Palavras Esclarecer E Encerrar O assunto Você está Dizendo Para Meio Mundo Não É mais Segredo E No amor Falido É dentro Perdido A gente Viver Junto Sei Que Você disse Que Não sabe Como Ainda Me Suporta Que Viver Comigo É Unir O Útil Ao Desagradável Diz Que Se Arrepende No dia Em que Entrou Por Aquela Porta Para Ser Escrava Dentro De Uma Casa Pobre Miserável Você Não Sabe E Nem Faz Ideia O que É ser Uma Escrava Juro Por Deus Que Não Esperava Que Você Fosse Mal Agradecida Se For Verdade E Viver Comigo Só Lhe Desagrada A Mesma Porta Que Serviu De Entrada Poderá Agora Se Met Se 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 inscreva no canal Sei que você disse que não sabe como ainda me suporta Que viver comigo é unir o útil ao desagradável Diz que se arrepende no dia em que entrou por aquela porta Para ser escrava dentro de uma casa pobre e miserável Você não sabe e nem faz ideia o que é ser uma escrava Juro por Deus que não esperava que você fosse mal agradecida Se for verdade que viver comigo só lhe desagrada A mesma porta que serviu de entrada Poderá agora servir de saída Fui pescar no Pantanal Com grandes amigos meus Peguei em Taquaritinga Filca Nova e o Dirceu Foi a Palmares Paulista Num carro Alfa Romeo O Gilberto e o Vanderlei Já esperava a conta dele Lá na Marechal Rondon Me furaram dois pneus Filca Nova já gritou Essa coisa atrapalhou Só por Deus Prosseguimos a viagem Com tudo que aconteceu Chegamos em três lagoas Assim que escureceu Recordei um grande amor Meu sembrante entristeceu De imediatos companheiros Lastimou o que ocorreu Procurei esquecer dela O astral já suspendeu Filca Nova me falou Eu já sofri por amor Só por Deus Divirti na pescaria Com o humorismo do Tadeu Perdi a conta das pingas Que o Filca Nova bebeu Sei que um tonel de cachaça Não saiu do lado seu Achou que a pinga não mata Por pouco ele não morreu Conseguiu escapar dessa Só um susto ele sofreu Filca Nova me falou A morte não me levou Só por Deus Essa foi a pescaria Quem pegou os peixes fui eu O maior peixe escapou Por lerdeza do terceiro Peguei peixe de mazia Que meus dois fris e o encheu Trouxe peixe pra família Que o ano inteiro comeu Nós escapamos com vida A viagem pra mim valeu Filca Nova ao comentar Se um dia eu lá voltar Só por Deus Minha viola chorou na divina É soberana seu sentimento Não engana chorando Nos braços meus Seu pontiado é dolente Me lembra um amor ausente A dor que meu peito sente É a marca do adeus Minha viola adorada Companheira idolatrada Não pode ser desprezada Como alguém me desprezou Viola veio do sertão Nunca me deixou na mão Não merece o perdão Alguém que me abandonou A viola me acompanha Numa saudade tamanha Meu pobre peito se arranha Eu também choro por ela Meu coração sertanejo Se enchendo de desejo O tempo passando Eu vejo Que fui o capacho dela Sou um bravo Violeiro que luta o ano inteiro Amor em desespero Sinto minha alma doer A alegria da vida Por ela foi destruída Minha viola querida Meu grande amor é você A rolinha foi embora Tudo aqui entristeceu Ela saiu dos meus braços Pra curtir um gosto seu Hoje arei em outro mil Para o sofrimento meu Eu fiquei aqui sozinho Com o desprezo que me deu Se ela tiver que ser minha Já entreguei nas mãos de Deus Mergulhei-me uma tristeza com o que me aconteceu Procurei novos amores Procurei novos amores Procurei novos amores Mas nada disso valeu Quem ama sempre perdoa Mesmo se muito sofreram Mesmo se muito sofreram Você está perdoada Dos erros que comendo Quantas vezes te falei Quem te ama muito sou eu A prova está aqui De quem nunca te esqueceu Hoje estou amando A sobra de um amor Que era só meu A rolinha aventureira está de novo Nos braços meus Deixou todas as aventuras Voltou pro velho apogeu O que ela andou fazendo O ciúme me corroeu Todas vezes que lembrei O meu coração doeu Mas ela voltou pra mim Estou feliz Graças a Deus Lá onde eu moro Sou eu quem levo a vida Se estou mentindo Vai lá pra confirmar Levanto cedo Levanto cedo Vou a pé até o pasto Trago as vacas No corral pra ordenhar Atrás do rancho Onde fica a minha horta Com o regador Eu começo a coar Dali eu tiro Meus legumes sem veneno Lá não tem química Pra me intoxicar Saio da horta Saio da horta Vou até o paiol de milho E as galinhas Começam me acompanhar Daí por diante A porcada já descobre Lá no chiqueiro Todos começam a roncar Eu trato deles E preparo meu almoço Jogo nas costas E começo a caminhar Na frente vai O meu cachorro fiel Vendo o perigo Volta pra me avisar Chego na roça Vou cuidar da plantação Com minha enxada Eu começo a cabinar Só largo dela Quando o sol vai descambar Aí eu volto pro rancho Pra descansar Tomo meu banho E sento lá no terreiro Olho pro céu Apreciando o luar Pego a viola E canto moda sertaneja Que em muitas rádios Não escuto mais tocar Vivo entretido Não vejo o tempo passando Só vou dormir Ao cozinhar meu feijão Eu devo a Deus Por me dar muita saúde É trabalhando Que eu ganho o meu pão Cultivo a terra Que me dá essa fartura Adoro muito mexer nela com a mão É um paraíso No lugar aonde eu moro Tenho mais vida Vivendo o meu sertão Me apaixonei de verdade Sem pantia por ela Vivo sonhando acordado Com a minha bela A mulher que estou falando É pequena em mim Mas tem tudo que eu gosto No corpinho dela A mulher que estou amando Cheguei nela no afoito Boa estatura Tamanha um metro e cinquenta e oito Balançou meu coração No dela eu fiz apoito Vê o que ela fez de mim Um metro e oitenta e oito Me apaixonei de verdade Sem pantia por ela Vivo sonhando acordado Com a minha bela A mulher que estou falando É pequenininha Mas tem tudo que eu gosto No corpinho dela Quando eu vi na minha frente Me deu tanta emoção Minhas pernas bambiaram Quase caí no chão Foi ali que percebi E cheguei à conclusão Depois de um longo beijo Rolou muita paixão Me apaixonei de verdade Sem pantia por ela Vivo sonhando acordado Com a minha bela A mulher que estou falando É pequenininha Mas tem tudo que eu gosto No corpinho dela Pequena só no tamanho Mas só bem me faz Se uma grande é perfeita Ela não fica atrás Ela entrou em meu coração Não dá chance Não dá chance pras rivais Com ela é só alegria E outras coisas E outras coisas mais Me apaixonei de verdade Sem pantia por ela Vivo sonhando acordado Com a minha bela A mulher que estou falando A mulher que estou falando É pequenininha Mas tem tudo que eu gosto No corpinho dela Não dá chance pras rivais E outra coisa Com a minha bela E outra coisa 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 Cansei de ser escravo de você Cansei de fazer tudo o que pedia Cansei de ser xingado e maltratado Muitas vezes humilhado Só Deus sabe o que eu sofria Cansei de ser pisado por você Cansei de implorar o seu carinho Por isso resolvi mudar de vida E você, mulher fingida, sai do meu caminho Sai da minha vida De hoje em diante eu não quero mais te ver Estou cansado de chorar e de sofrer Meu coração já não suporta tanta dor Sai da minha vida Estou te dando a liberdade tão sonhada Você é livre pra seguir a sua estrada Eu também vou procurar um novo amor Cansei de ser pisado por você Cansei de implorar o seu carinho Por isso resolvi mudar de vida E você, mulher fingida, sai do meu caminho Sai da minha vida Sai da minha vida De hoje em diante eu não quero mais te ver Estou cansado de chorar e de sofrer Meu coração já não suporta tanta dor Sai da minha vida Sai da minha vida Estou te dando a liberdade tão sonhada Você é livre pra seguir a sua estrada Eu também vou procurar um novo amor Você não se... Eu também vou procurar uma cor Vai, meu chamamé Pras bandas de aqui da UAN Vai dizer para os meus fãs que eu chego aí Por esse fim de semana Campo Grande me permita E Três Lagoas também É a cidade aonde mora A mulher que eu quero bem Com permissão de vocês Preciso muito falar A linda aqui da UAN Eu tenho que homenagear Vai, meu chamamé Pras bandas de aqui da UAN Vai dizer para os meus fãs que eu chego aí Por esse fim de semana Aqui da UAN Querida Cheia de encantos mil Para falar de aqui da UAN Só quem te vê e quem te viu Nesses meus versos tão simples Mas do coração saiu Aqui da UAN é um orgulho É joia do meu Brasil Vai, meu chamamé Pras bandas de aqui da UAN Vai dizer para os meus fãs que eu chego aí Por esse fim de semana Eu sinto que aqui da UAN Não é meu berço natal Valorizo a sua gente De uma maneira geral Encerro com chave de ouro Com frase especial Aqui da UAN é tão bela O portal do portal do Pantanal Vai, meu chamamé Pras bandas de aqui da UAN Vai dizer para os meus fãs que eu chego aí Por esse fim de semana Eu ando Uma mulher querida Que leva a vida entre amores banais Me diz que é só por profissão Mas dói meu coração Quando ela sai Pro seu freguês satisfazer Ela finge o prazer Que só sente comigo E espero rolando em espinhos Até seu carinho vir me dar abrigo No fim da noite No fim da noite ela vem E sobre os meus braços cai Com ela me sinto um rei E a tristeza se desfaz Ela me leva ao espaço Num céu de estrelas douradas Para mim pouco tempo ela tem Mas pensando bem é melhor do que nada Desejo paixão me devora durante as horas que sozinho passo Sentindo um ciúme Sentindo um ciúme anormal Com ela me sinto um rei Com ela me sinto um rei Com ela me sinto um rei E a tristeza se desfaz Ela me leva ao espaço Num céu de estrelas douradas Para mim pouco tempo ela tem Mas pensando bem é melhor do que nada E a tristeza se desfaz E a tristeza se desfaz Não sei mais aonde Ir te procurar Já passei pente fino Pra não escapar Fiz barreira na estrada Pra ela não passar A mulher que amo Não consigo encontrar Eu só quero ela Somente ela Não vivo sem ela Sem ela Eu só quero ela Eu só quero ela Somente ela Eu não sou ninguém Sem ela Eu só quero 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 ela Somente ela Eu não sou ninguém Você é ela Para chegar em São Paulo muitas passadas eu dei Do lugar aonde eu vim se ter que voltar eu sei No facão a brigada minha marca lá deixei Sem contar pedra por pedras que nelas eu tropecei Não contando os espinhos que descalço eu pisei Hoje estou com a vida mansa Foi lutando que avancei Andando no acostamento por medico e eu passei De folha fiz minha cama nos lugares que eu posei Do lado de uma serpente muitas vezes acordei Comendo raiz do mato a dor da fome eu matei Hoje dou muito valor no suor que derramei Não vai ser de mão beijada Levaram o que conquistei Mentira saiu na frente com a verdade eu enfrentei Querendo enganar meus fãs Combati não aceitei A arma foi minha viola que nos braços eu levei O inimigo foi pro chão O inimigo foi pro chão No meus versos derrubei Lá num beco sem saída Seu topete eu podei Eu vim pra fazer justiça Pra quem violar a lei Falsidade e língua quente no caminho eu encontrei Falsidade e língua quente no caminho eu encontrei Criticando Criticando o meu trabalho na profissão que abracei Estão cobrando de mim O que eu sou já provei O que marco o meu nome são coisas que eu criei Eu só devo a Deus do céu e os fãs que conquistei Onde encontrei minhas forças Pra chegar onde eu cheguei Paulistinha Paulistinha nascida em São Paulo Atrás de trabalho saiu procurando Foi descendo a linha Noroeste A Mato Grosso era seu prano Embrenhou naquele sertão E aos poucos foi ambientando Pra não ver os seus filhos com fome Qualquer serviço foi enfrentando Há um ano que ele estava ali Num certo dia ouviu alguém falando Que uma onça de uma mão torta E os boi de um fazendeiro estava acabando Paulistinha gostou da conversa Para perto foi aproximando Fazendeiro dá uma fortuna Quem matar a onça que está te quebrando Paulistinha Paulistinha correu para casa Pra sua mulher Ele foi falando Foi na horta e pegou umas pimentas Num litro com azeite Foi preparando A mulher ainda lhe deu conselho Ele fez que não estava escutando Ele fez que não estava escutando Curtiu ela uns trinta dias E lá pra fazenda De pé foi chegando Foi falando para o fazendeiro E matar a onça que está te irritando Fazendeiro quis ver sua arma Pra sua capanga Ele foi apontando Caçadores com carabinos A pintada está papando A pintada está papando O senhor com este pobre litro É mais um Essa noite ela estará jantando Paulistinha chegou lá no mato Na árvore de espera Foi se ajeitando Dali a pouco foi chegando A onça em sua direção Foi aproximando Paulistinha destampou o litro E na cara dela foi derramando Ela não suportou o ardor E com suas unhas Os olhos foi furando Fazendeiro voltou No outro dia Pra ver lá na mata O que estava passando Avistou Paulistinha de fibra No rabo da onça Estava segurando Recebeu aquela fortuna Sua vida foi arrumando Quem falou que Paulista é bobo Pede desculpa pelo engano No outro dia Obrigado.